E aí gente, beleza? Daniel Chermon aqui na área. É o seguinte, vou falar aqui sobre a utilização do capotrache. Enfim, variadas músicas. Eu vou pegar aqui o exemplo da música Listen, da banda Rockset, que eu vou tocar uma versão acústica, que eu vou gravar um vídeo com uma cantora daqui de Rio Claro, a Luciane Narciso, da banda Nebadon. E eu pensei, peraí, como é que eu vou fazer essa música? Ela é uma música que troca de tom duas vezes. Ela começa em Si menor, depois ela vai para Dó, Si menor, depois ela vai para Ré sustenido menor. Eu pensei na versão acústica, subir apenas um tom, daqui passar para cá. Depois, enfim, a gente vai ver como é que vai ficar. Mas, como é que a gente pode usar o capotrache em uma situação como essa música? É o seguinte, o capotrache funciona através do sistema Caged. Isso, eu tenho um curso específico só de Caged, né? Que é o curso de Caged, o link está aqui na descrição. Ou para quem quiser fazer o curso completo, curso de guitarra completa, o link também está aqui na descrição, que tem exatamente o Caged também dentro desse curso. Mas, para quem não está com a grana agora para comprar o curso completo, tem o curso de Caged aqui na descrição. Bom, eu pensei o seguinte, Si menor está bem aqui. Então, para eu substituir essa pestana aqui, eu coloco o capotrache no lugar da pestana. Mesmo som. Mesma coisa, não alterou nada. Mas, eu tenho a liberdade, por exemplo, de tocar em outras regiões. Por exemplo, fazer um Lá maior. Mas, aqui, com a pestana, é muito chato para a mão de tocar. Cansa muito a mão. Não que não dê para tocar assim. Dá para tocar. Mas, olha só. Eu tenho mais liberdade e eu ganho um dedo a mais. Aqui não. Aqui, olha. Não tem como. Até tem, né? Mas, só que percebe que já fica mais fechado o som. Porque eu acabo forçando um pouquinho mais a minha pestana. Então, a pestana, ela encaixa muito bem nessas situações em que eu estou fazendo o violão base, o violão principal. Claro que eu posso tocar sem pestana, em qualquer tonalidade. Não tem problema. Mas, eu estou aqui apenas explicando uma situação em que envolve o capotrache. Então, essa música, ela tem os seguintes acordes. Si menor, sol, ré e lá. Eu posso fazer, tocar desse jeito. Por aí. Agora, olha só como é que fica aqui com o capotrache. Já vai mudar um pouquinho a sonoridade. Já mudou um pouquinho, né? Inclusive, eu posso tocar... Se eu quiser, eu coloco aqui. Já é outro som. Já é uma outra pegada. Então, assim, o capotrache, ele dá essa maleabilidade, digamos assim. A gente consegue ser mais maleável com a... Ou seja, com a utilização dos quatro dedos. Porque se a gente está com, por exemplo, se eu toco aqui... Aqui, o som já fica mais... Mais fechado. Porque a pestana, ela não dá muita segurança, né? Para a minha mão, especialmente para quem está começando. Está tocando, está saindo todas as notas. Mas é diferente, olha só. Olha só como... Quando tem corda solta. Preenche mais. É por isso que a gente usa o capotrache, né? Para facilitar a sonoridade, principalmente. Não é só por uma questão de não conseguir fazer o acorde. Não é por isso. É porque isso aqui ajuda na sonoridade do instrumento, né? A ganhar mais projeção. Porque a pestana... A gente não consegue pressionar todas as cordas ao mesmo tempo. O tempo inteiro. No momento que eu estou fazendo um acorde. A gente consegue e tal. Com muito treino. E tal. Mas, mesmo assim, fica faltando alguma coisa. Pode perceber. Pode escutar. Qualquer... Enfim. Arranjo por aí que vocês vão sentir isso que eu estou falando, né? Mas, enfim. Então, a utilização do capotrache, ele se dá para essa questão de sonoridade. E para facilitar mesmo a digitação. E também, a gente utiliza o Caged para poder encontrar esses desenhos todos por aqui. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Dá o like. Dá o gostei. E compartilha também. E deixa o seu comentário para eu saber o que você achou desse vídeo. E também, sugerindo novos assuntos aqui no canal. Também, para quem quiser ser meu aluno, eu tenho seis cursos disponíveis agora. Curso de guitarra completa. Que tem todos os meus cursos dentro em um só. Mas, eu tenho o curso de blues, ritmos e líquidos. Eu tenho o curso de pentatônica. Curso de Caged. Curso de triad. E o curso para iniciantes. Mas, se quiser fazer todos em um, é só pegar o curso de guitarra completa. Que está aqui na descrição. Todos os meus cursos têm suporte. Então, eu ofereço suporte para tirar dúvidas dos alunos. É isso aí, gente. Desculpe aqui a qualidade do áudio e do vídeo. Mas, eu gravei aqui rapidamente através da câmera do próprio laptop. Bacana, gente. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.